Você já se perguntou qual a relação entre o que comemos e o que sentimos? Será que a nossa saúde mental tem alguma relação com nossas escolhas de dieta? No vídeo de hoje, vamos responder algumas dessas perguntas. Roda a vinheta! Roda a vinheta! Hoje, sabemos que são muitos fatores que influenciam nossas emoções. Isso porque emoções não são apenas respostas a situações externas, mas também o resultado de complexas reações químicas que ocorrem dentro de nós, no cérebro e no corpo. Do ponto de vista bioquímico, nós sentimos e reagimos a situações de acordo com a interação entre neurotransmissores e hormônios que regulam nosso estado emocional. Neurotransmissores são substâncias químicas que transmitem sinais entre neurônios e têm um papel crucial na regulação das emoções. Os hormônios são moléculas liberadas na corrente sanguínea, que equilibram as funções biológicas do corpo. Mas, como essas moléculas são construídas? Temos que ter todos os materiais necessários no nosso organismo. Bom, muitos hormônios são proteínas, moléculas compostas por várias sequências de aminoácidos. Todo ser vivo precisa desses aminoácidos, que funcionam como pecinhas que podem montar algo muito maior, a proteína. Assim, para construirmos os hormônios, precisamos que essas pecinhas estejam dentro de nós. Nós, humanos, sintetizamos 12 dos 20 aminoácidos existentes. Por isso, precisamos ingerir os 8 aminoácidos faltantes, chamados de aminoácidos essenciais, para completar os 20 que permitirão a montagem do que existe dentro de nós. Ou seja, o que comemos faz total diferença nas peças que nosso corpo terá para produzir o que precisamos. A associação é como construir uma casa. Bons materiais constroem uma casa forte e resistente. Com a nossa mente, não é diferente. Uma alimentação balanceada, variável e com alimentos saudáveis, permite que nosso corpo tenha todas as ferramentas para um bom desenvolvimento. Por outro lado, excesso de açúcares, gorduras e outros compostos de alimentos ultraprocessados, desregulam o sistema nervoso e tem relação com desequilíbrios que são vistos em transtornos como a ansiedade e a depressão. Seria como esperar que um castelo de areia fosse tão resistente quanto um arranha-céu. É dessa forma que tudo acontece. Como dito anteriormente, as emoções são reguladas através de neurotransmissores. Nesse momento, iremos desvendar as moléculas envolvidas nas nossas emoções. Uma das moléculas principais é a serotonina, sintetizada a partir do aminoácido triptofano, que é convertido em 5-hidroxitriptofano. A serotonina é um neurotransmissor vital para regular o humor, o sono e o apetite. Por isso, a deficiência dessa molécula está fortemente associada à depressão e ao distúrbio do sono, pois essa substância é responsável por criar uma sensação de bem-estar e estabilidade emocional. Outro neurotransmissor muito importante é a dopamina, que é produzida a partir do aminoácido tirosina, que é convertido em L-dopa e depois em dopamina. A dopamina está diretamente ligada ao sistema de recompensa do cérebro, influenciando sensações de prazer, motivação e a resposta ao estresse. Assim, níveis baixos de dopamina estão associados a distúrbios como a apatia e a falta de motivação, comuns em depressão e outros transtornos emocionais. A alimentação, então, desempenha um papel crucial na regulação dos neurotransmissores, pois é através dela que obtemos os aminoácidos que participam da síntese dessas moléculas. Como dissemos, o triptofano é um aminoácido precursor que, quando metabolizado, se converte em serotonina. Além disso, a presença de vitaminas e minerais, como a vitamina B6, é crucial para a conversão eficiente do triptofano em serotonina. O triptofano é um aminoácido que não sintetizamos, mas é encontrado em alimentos como banana, ovo, leite, chocolate amargo, amêndoas, mel, semente e grãos. Agora, voltando à dopamina, podemos achar alimentos ricos em tirosina, a sua precursora, em carnes magras, laticínios e soja. Dessa forma, podemos dizer que a tirosina é um aminoácido essencial para a síntese de dopamina, que está ligada à sensação de prazer e motivação. Assim, a ingestão adequada desses alimentos pode ajudar a manter níveis saudáveis de dopamina e, portanto, um bom estado emocional. Bom, galera, como vimos até aqui, os equilíbrios dos neurotransmissores podem levar a distúrbios emocionais graves e que neurotransmissores têm a ver com os aminoácidos presentes em nossas dietas. Começando pelos transtornos depressivos, eles estão frequentemente associados a baixos níveis de serotonina e dopamina. Ou seja, a deficiência de serotonina pode prejudicar o controle do humor e a qualidade do som, enquanto baixos níveis de dopamina estão ligados à falta de prazer e motivação, sintomas comuns na depressão. Quanto aos transtornos de ansiedade, ela pode ser relacionada a uma produção excessiva na produção de neurotransmissores, como a noradrenalina. A presença elevada desse neurotransmissor pode intensificar a resposta ao estresse, resultando em sintomas de ansiedade. Paralelamente, os alimentos ultraprocessados, como snacks, refrigerantes e comidas rápidas, têm um impacto negativo significativo no sistema nervoso. Isso porque elas frequentemente contêm altos níveis de açúcares refinados, gorduras trans e aditivos químicos que podem alterar a função cerebral e aumentar a inflamação de tecidas. Vemos também que estudos indicam que o consumo excessivo desses alimentos está associado a um maior risco de depressão e outros distúrbios emocionais, uma vez que eles podem prejudicar a síntese e a atuação dos neurotransmissores no nosso corpo. Pesquisas mostram que dietas ricas em alimentos ricos em triptofano e tirosina, comuns da dieta chamada dieta mediterrânea, estão correlacionadas com o aumento dos sintomas de bem-estar e de um organismo bem regulado. Estamos chegando ao fim do nosso vídeo. Esperamos que vocês tenham entendido que boas escolhas na hora de se alimentar não só influenciam a saúde física, mas também influenciam a saúde mental. Ao fazer escolhas alimentares equilibradas e conscientes, podemos melhorar a bioquímica do nosso corpo e, consequentemente, a nossa saúde mental. Esperamos que vocês tenham gostado do vídeo. Se quiserem saber mais sobre esses assuntos, sigam o nosso canal, comentem e compartilhem com seus amigos. E nos vemos numa próxima. Tchau, tchau!